Senta aí, Fabio, o presente. Olha o presente que saiu da titia. Aqui, ó. Abre. Abre. Deixa a mamãe ajudar a se abrir. Pega. Pega o presente. Pega o bicinho. Que legal, esse o bicinho. O que ele faz? Olha, ele anda. Easy. Vai no Messi, casinha. Ele não mexe? É. Ó. O negócio só faz da caixa, não do presente. O negócio só faz da caixa. O negócio só faz da caixa. O negócio faz da caixa.